Toma, 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 toma E aí Sandrinho, bota essa pra barulhar Fazer uma posição jogando assim Vai tacando o bucetando enquanto eu aperto um fininho Melhor exame ou pode postar aquele vídeozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a palma, olha o flash Eu tô gravando você pagando um bocetando Faz a palma, olha o flash Eu tô gravando você pagando um bocetando Faz a palma, olha o flash Eu tô gravando você pagando um bocetando Faz a palma, olha o flash Eu tô gravando você pagando um bocetando Faz a palma, olha o flash Que ela paga um pau E todas suas amigas eu peguei Parei pra analisar, vou dar uma moral Cresceu o peitinho, cresceu, não perdoei Faz uma que eu sarrei Faz uma que eu empurei Faz uma que eu sarrei 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 Toma, 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 toma Eee Sandrinho! Bota essa pra barulhar Quando os campos estão jogando assim Vai tacando o bucetando Poxa eu aberto um fininho Melhoriza que eu pode postar aquele vídeozinho Então se prepara e vem fazendo a fim Faz a pompa, olha o flash Que eu tô gravando, você parando um poquete Faz a pompa, olha o flash Que eu tô gravando, você parando um poquete Faz a pompa, olha o flash Que eu tô gravando, você parando um poquete Faz a pompa, olha o flash Desde o tempo da escola que ela paga um pau E todas suas amigas eu peguei Parei pra analisar, vou dar uma moral O que cresceu pra te crescer eu não perdoei Faz uma que eu sarei Toma Toma